Bom dia, pode-te passar-se de inscrição no vídeo. Agora vamos lá. Diz-se o que querem ter isso? Deixa-te dizer só o que é isso. Vou fazer o que é isso. Vou fazer o que é isso. Isso é bom. Vamos lá. 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 Rápido, rapido, rapido, rapido! Rápido, rapido! Rápido, rapido, rapido! Rápido, rapido, rapido! Rápido, 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 rapido, rapido! Rápido, 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 rapido, rapido! Rápido, 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 rapido, rapido! Rápido, 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 rapido, rapido! Rápido, rapido!